Olá, 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 meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazade.com e vamos fazer aqui uma leitura em que a questão que eu vou colocar ao tarot é quem eu sou e quem é que eu devo ser neste momento, quem é que eu sou neste momento e em quem é que eu me devo transformar, ou seja, que tipo de energia é que você deve trazer para a sua vida, digamos. Portanto, tem quatro opções, tem a opção 1, 2, 3 ou 4, tem quatro opções, portanto escolha entre 1, 2, 3 ou 4. Vamos então fazer aqui a nossa escolha. Se escolheu, então aqui, a opção 1, eu vou, ok, opção 1, opção 1, e estou a usar o tarot, a propósito. Vamos tirar uma carta para representar quem você é neste momento e a pessoa em que se deve transformar, ou o tipo de essência que deve trazer para a sua personalidade, e a carta que saiu para si, e a pessoa que você é neste momento, temos o ermita, portanto, você talvez seja uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, não está com vontade de estar com muita gente, uma pessoa que está talvez muito dedicada aos estudos, uma pessoa que é um bocadinho fechada, não tem assim grande necessidade de sair, está muito bem em casa a ler os seus livros, pode ser assim um bocadinho imprimida também, pode ser uma pessoa que é, que se sente assim um bocadinho triste, portanto, demasiado isolada, ok? Agora, que tipo de essência é possível trazer para a sua personalidade, ou, ok, 10 de pentáculos? Pode, talvez, por exemplo, apoiar-se ou mais na sua família, ou mais no seu esposo, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, a carta ou 10 de pentáculos, ou 10 de ouro, é uma carta de família, uma família rica, uma família segura, eu estou a pensar esposo ou esposa, ou família mesmo, sei lá, pai, mãe, tios, pessoas próximas, portanto, você pode sair deste estado, de solidão, e passar mais tempo com alguém da sua família, por exemplo, até com os seus filhos, se você for uma pessoa mais velha, por exemplo, portanto, isto é a opção A, eu não estou a pensar que é tanto, por exemplo, a opção A, a opção 1, que é tanto, por exemplo, concentrar-se mais no seu trabalho, eu penso que não, é mais concentrar-se, é como se a sua maior riqueza fosse a sua família, a sua maior riqueza é a sua família, ok? Muito bem, agora vamos para a segunda opção, para a segunda opção, quem é que você é neste momento e que tipo de personalidade é que se deve desenvolver, ou em quem é que se deve transformar, digamos, quem é que você é e o que é que você deve ser? Vamos ver, isto é o Star Tarot, ao mesmo barato, vou cortar, então, quem você é e, ah pá, isto é quem você deve ser neste momento, ok, interessante, há aqui dois 4s, a primeira opção, isto parece ser um bocadinho parecida com a primeira opção, porque temos o 4 de espadas, você é uma pessoa que está a recuperar, ou está deprimida também, parece-me que a primeira opção também é assim, ou está doente e está a recuperar, há aqui uma convalescência, convalescência de algum modo, se é uma pessoa que está em casa, que não apetece sair, não quer, sim, pode haver aqui algum género, pode até estar um bocadinho imprimida, é tipo, não quer fazer muito, mas se calhar é porque não pode, em termos de saúde física, ou até mesmo em saúde emocional, como eu disse, algum género de depressão, agora, em quem é que se deve transformar? Temos o quê? Temos outros 4, que é interessante, temos o 4 de copas, é assim, o 4 de copas, e eu estou a ver aqui uma pessoa que está ali a meditar, você pode aproveitar este tempo que está em casa, para começar a meditar, porque você pode sair de uma, pode aproveitar este tempo que tem para si, até em isolação, em isolamento, para se conectar mais com o divino, para se ligar mais à sua parte espiritual, ok? Sair de uma sensação de, eu estou doente, ou coitadinho de mim, ou coitadinha de mim, não posso fazer nada, sair disso, desse tipo de pensamento, e mover-se mais para um espaço de, isto é uma oportunidade para eu me conectar mais com o divino, com o espiritual, isto é uma oportunidade para eu meditar, por exemplo, a usar este período de descanso de uma maneira mais positiva, digamos, isto é a segunda opção, ok? Agora, vamos para a terceira opção, vamos para a terceira opção, quem é que você é, e em quem é que você se deve transformar, quem é que você é neste momento, e em quem é que você se deve transformar, ou que tipo de energia é que deve trazer para a sua vida, para a sua personalidade, eu estou a usar o Sartarou, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então, eu vou cortar, quem você é, representado por esta carta, quatro, muitos quatros, quem você deve ser é pelo mágico, oh, que interessante, que interessante, então, você é uma pessoa, quatro de paus, é uma boa carta, normalmente é uma carta que fala de, eu estou a ver aqui, há uvas e há estes ursinhos, eu, para mim, isto é uma carta de abundância, o quatro de paus costuma ser, ou é uma carta de casamento, ou é uma carta de celebração, de alguma coisa muito boa que aconteceu na vida, algum género de vitória, ok? A todos os níveis pessoais, laborais, por aí fora, eu estou a ver abundância, é o que eu estou a ver, eu estou a ver aqui os ursinhos a brincarem, portanto, você, e o quatro, esta carta, quatro de paus, também significa casamento, portanto, eu diria que, quem você é neste momento, para alguns, é assim, você é uma pessoa que tem grande abundância na sua vida, muita prosperidade, pode até ter dois x, porque estou a ver aqui dois ursinhos, que não tem problemas, em termos de dinheiro, em termos de prosperidade e de abundância, é uma pessoa que tem uma vida confortável, que tem algum género de êxito, sim, é conforto, as coisas, está tudo ocorrendo muito bem, é muito conforto na sua vida, e em quem é que você se deve transformar? Temos o mágico, que é a minha carta favorita, você deve trazer para a sua vida, uma energia de, uma energia empreendedora, pode-se dizer, o mágico, uma energia de atrair, de manifestar na sua existência, na sua vida concreta e real, algo que você quer para si, trazer do céu para a terra algo que deseja realizar, portanto, deve começar a usar a lei da atração, não sei se me explico, ou ir atrás daquilo que você quer fazer. O mágico também é um bom vendedor, eu não sei se você faz alguma coisa em sua casa, que talvez lhe trouxesse ainda maior êxito e maior abundância, se começasse a vender essas coisas. O mágico tem muitas habilidades, tem muitas capacidades. Esta é a número 3, vamos então para a número 4, quem é que você é neste momento, e que tipo de essência é que você deve trazer para a sua vida, também, neste momento. Eu estou a usar o Startarô, vamos ver. Quem é que você é neste momento, isso vai ser uma carta, e a outra carta vai lhe dizer que tipo de pessoa é que você se deve tornar, ou que tipo de essência é que deve trazer para a sua vida, ok? Então, vamos ver quem é que você é neste momento, e em quem você se deve tornar. Esportar quem você é. Quem é que você se deve tornar. Ai, que giro. Temos a linha de copas, você pode ser uma figura maternal, mãe, avó, tia mais velha, não importa, irmã mais velha, linha de copas pode representar uma mulher ou um homem, porque é uma leitura muito geral, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de água, escorpião, caranguejo ou câncer, ou outro peixes, que é uma pessoa que é tipo quase que vivente, é muito psíquica, é muito ligada a nível emocional, às outras pessoas, quer dizer, ela percebe o meio ambiente ao seu redor, sabe dar conforto a todos os níveis, àqueles que a rodeiam, é uma pessoa muito sábia, que sabe dar bons conselhos, mas ao mesmo tempo que dá esses bons conselhos e oferece suporte emocional, também sabe resguardar os seus próprios sentimentos, ela sabe quais são os seus sentimentos e as suas emoções, e quais são as emoções das outras pessoas, e não se deixa, digamos, afogar na emoção das outras pessoas, sabe diferenciar uma coisa das outras, portanto, é uma rainha, é uma pessoa com grande maturidade emocional, o que é que se... Ai meu Deus, estes asustam um bocadinho... que é uma notificação, eu não uso muito isto, portanto, é uma pessoa que ama profundamente, é uma pessoa que, quando ama, ama para sempre, e em quem é que ela se deve tornar, portanto, temos, ou em quem é que você se deve tornar, seis de copas, que é outro, copas é outro, copas está conectado com água, seis de copas, normalmente, tem vários significados, um dos significados é crianças, sim, portanto, se você está a pensar se deve ou não ser mãe, esta carta diz que sim, se você está a pensar ou não, por exemplo, você pode já ter sido mãe, pode já ser avó, se está a pensar em passar mais tempo com crianças, esta carta diz que sim, porque seria muito bom para si também, o seis de copas é uma carta de generosidade, quando nós damos livremente às outras pessoas, seja lá o que for, e não esperamos nada em troca, é uma carta de amor, ok? Portanto, é assim, você já é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito amorosa, muito sentimental, talvez, essa grande capacidade de amar, e quando eu digo amar, não é a nível necessariamente romântico, esse grande afeto que você tem, talvez você esconda isso, e aquilo que deve fazer é oferecer aos outros aquilo que pode dar, eu não estou a falar em termos de coisas, pode ser a sua sabedoria, o seu tempo, dar algo livremente, com amor, com afeto, sem esperar nada em troca, agora, pode ser o seu tempo, você pode fazer voluntariado, sei lá, com crianças, é oferecer algo de coração, algo que você quer oferecer de coração, portanto, ser mais generosa, ou mais generoso, não sei se isto faz algum género de sentido para si, talvez porque você guarda toda esta grande capacidade dentro de si, e não a partilha com outras pessoas, ou viajar, você pode, por exemplo, viajar, deve-se tornar uma pessoa que viaja mais, ou que viaja com os seus netos, com os seus filhos, não sei, mas há aqui algum género de generosidade que você está a esconder, e que deve dar mais abertamente às outras pessoas, sem esperar nada em troca. E pronto, esta é a leitura que eu tenho para si, e eu espero que tenham um ótimo dia. Bye, bye!